Bom, e agora a gente fala que o Natal chegou já antecipado para os alunos da APAI daqui da cidade de Blumenau. E a festa com um bom velhinho animou dezenas de pessoas, aliás, pessoas pra lá de especiais. Vamos ver então a reportagem da Danube, a gente tá com ela no ponto? O dia foi especial aqui no Parque Vila Germânica em Blumenau. E não foi por causa da neve não, essa neve é artificial. Mas foi porque pessoas especiais passaram por aqui. São alunos da APAI que são portadores de necessidades especiais. E eles tiveram a oportunidade de ter um dia diferente. Só pelo sorriso a gente já consegue perceber o quanto eles gostaram do passeio. A primeira visita foi na oficina de docinhos de Natal. Foi, é muito bom, eu gostei muito. Aprendeu a fazer também? Sim, também. É muito bom, gostoso. Em seguida eles percorreram o Parque Vila Germânica, até chegar na casa do Papai Noel. Como é que é seu nome? Newton. Newton, o que você pediu então para o Papai Noel? Roupa. Pediu roupa? É. A alegria e a simplicidade do pedido emocionaram até o bom velhinho. A gente atende de coração, de muita alegria. E são exemplos para nós todos que temos que dar mais valor à vida, sermos mais sensíveis. Natal é oportunidade de muita coisa, né Newton? E nós vamos conseguir uma roupa bem bonita, né Newton? É. Tudo bem, Papai Noel, é difícil mesmo não se emocionar. Esse grupo mostrou que a felicidade está assim, nas coisas mais simples da vida. Efeitos de Natal. Efeitos de Natal? Você mais gostou disso? E de pintar o docinho e depois comer. O que você deseja para as famílias? Amor, alegria, felicidade, paz e alegria. O ano novo tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa pela frente. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!